Imagine que você tem um emprego onde não pode ter amizades e nem romance. Essa é a vida desse cara. Ele é um profissional do crime e, é claro, precisa manter em segredo a sua vida profissional. Esse cara que estamos falando se chama Jack e ele tá fazendo tudo aquilo que ele não deve fazer, passando um tempo com a sua namorada Ingrid em um chalé nas colinas da Suécia. Uma manhã, eles saem pra uma caminhada normal e encontram pegadas na neve. Ingrid pensa que podem ser caçadores, mas Jack sabe muito bem que não é. De repente, ele arrasta Ingrid a tempo, antes que comece a atirar neles. Ingrid fica chocado ao ver que Jack está armado. Ele revida contra o atirador e consegue derrubar ele. Pra ganhar tempo, ele pede pra mulher ir até a casa e chamar a polícia, mas assim que ela vira as costas, Jack também derruba ela. Jack encontra um carro nas proximidades com o comparsa do atirador e também manda ele pra sentar no colo do capiroto. Depois disso, Jack se apressa pra deixar o país e vai pra Roma, Itália, onde ele se encontra com Pavel. Jack explica que os suecos encontraram ele e que Ingrid não teve nada a ver com isso, mas Pavel ainda acredita que ela poderia ter denunciado ele. Além disso, Jack é lembrado de que não deve fazer amizades nessa linha de trabalho. Pavel cuidará das pessoas que encontraram Jack, mas ele não pode ficar em uma cidade grande. Então, Pavel dá um jeito de que Jack fique em uma cidadezinha, chamada Castelo Velho. Agora, usando o carro que Pavel preparou pra ele, Jack viaja pra aquele fim de mundo. Jack decide desobedecer as ordens de Pavel. Ele joga o telefone fora e vai pra Castelo del Monte, uma cidade mais movimentada. Lá, ele aluga um apartamento muito modesto e passa a adotar o nome de Edward, mas a maioria dos vizinhos chama ele de o americano por causa das origens dele. Aqui, vamos ver a rotina diária de Jack. Ele começa a fazer exercícios, visita o café local e leva uma câmera fotográfica para os lugares, tentando se passar por um fotógrafo. Embora ele esteja vivendo uma vida pacífica agora, Jack ainda está atento a qualquer perigo que possa aparecer. Pra isso, ele usa binóculos, vigiando a cidadezinha de Castelo Velho, tentando descobrir se alguém tá procurando ele. Ele fica tão paranoico que acaba passando muito tempo vigiando possíveis ameaças. Pra piorar, o vizinho dele tem uma lambreta que dá uns pipoco parecendo tiro. Mano, isso causa uns cagaços em Jack de vez em quando e deixa ele mais paranoico ainda. Uma manhã, Jack tá tendo dificuldade pra usar uma máquina de refrigerante. O padre Benedetto aparece tentando ajudar Jack e eles começam a conversar. Benedetto faz um interrogatório com Jack, tentando saber detalhes da suposta profissão de fotógrafo. Depois, ele faz um convite pra beber uma taça de vinho mais tarde. Jack tenta recusar, mas ele faz um comentário que deixa Jack mais paranoico, sugerindo que os padres veem tudo. Depois, Jack usa um orelhão pra ligar pra Pavel, que tá furioso por ele ter jogado fora o celular. Pavel ainda oferece a Jack um trabalho onde ele não precisaria sujar as mãos, bastava ajudar um outro assassino. Jack promete pensar sobre isso. À noite, ele vai ver Benedetto pra tomar aquela bebida, e quem sabe descobrir o que os padres tanto enxergam. Benedetto, como sempre, fica indignado porque o suposto fotógrafo não está aprendendo sobre a história do país e acha um absurdo a natureza dos americanos de serem tão rasos. Coitado. Ele não sabe que a falta de profundidade é justamente porque Jack não é fotógrafo coisa nenhuma. É mentira! Algum tempo depois, Jack sai pra fazer algumas compras e observa uma mulher de longe. Quando ela se senta em um café, Jack senta na mesa bem ao lado e faz o jornal dela cair. Mal dá pra perceber, mas é um sinal bem sutil de que ele é o armeiro que ela tá procurando. Jack se apresenta com o nome falso, Edward, e ela se apresenta como Mathilde. Ele faz algumas perguntas discretas sobre o tipo de armamento que ela precisa e assim obtém a informação. Logo, ele também percebe que tem um homem observando eles, mas Mathilde jura que tá trabalhando sozinha. Mais tarde, quando Jack retorna pra casa, ele acha que viu o mesmo homem rondando o bairro dele. Juntando tudo, a paranoia dele aumenta demais. Naquela noite, se Jack pudesse dormir com um olho aberto e o outro fechado, seria ótimo. Ele teve um sono turbulento e acordava com qualquer barulho que ouvia. Alguns dias depois, Jack vai ao correio pra pegar um pacote muito especial. As peças de que precisa pra começar a trabalhar na encomenda de Mathilde. Ele constrói uma obra-prima, mas precisa arrumar material pra fazer o silenciador. Então, no dia seguinte, Jack ajuda Benedetto a consertar o carro quando ele quebra no meio da estrada. O padre fica muito agradecido e convida Jack pra jantar em sua casa. Jack ouve as histórias de Benedetto sobre seu relacionamento com as pessoas da cidade. Ele tem uma foto de Fábio, o mecânico local, de quem Benedetto está preocupado porque ele é um bom homem, mas pode estar envolvido em coisas ilegais. Jack pergunta se Benedetto já quis ser algo além de padre. E Benedetto, ironicamente, pergunta se Jack já foi algo além de um fotógrafo. Jack havia dito que não era muito bom com as máquinas, mas consertou o carro de Benedetto facilmente. Além disso, Jack tinha mais dinheiro do que um simples fotógrafo deveria ter. É, o padre vê muitas coisas mesmo. Jack nem responde às provocações. No dia seguinte, Jack estraga o seu carro de propósito só pra poder conhecer o tal Fábio da oficina. O mecânico fica meio com medo de ajudar um estrangeiro misterioso, mas muda de ideia quando Jack menciona que é amigo do padre. Jack inventa a história de que ele é apaixonado por carros e oferece comprar algumas peças do mecânico. Mas Fábio presenteia ele com as peças. Pronto, agora ele tem o material pra fazer o silenciador. Quando ele tá saindo da oficina, parece que ele tem uma foto com o padre, como se fossem pai e filho. Assim que chega ao seu apartamento, Jack começa a trabalhar novamente na encomenda e termina o silenciador. No dia seguinte, ele leva o rifle pra floresta e testa ele pra confirmar que está perfeito. Mais tarde, Jack vai ao bordel pra comemorar, mas percebe que Clara, uma das garotas que mexeu com o coração de Jack, não tá trabalhando naquele dia. Ele ficou tão doido com a mulher que decide sair em vez de escolher outra garota. Ele então vai a um café e percebe que o mesmo homem ainda está observando ele dentro de um carro parado em frente. O atendente entrega um envelope. Quando Jack abre, ele encontra um recorte de jornal dizendo sobre os corpos que ele deixou na Suécia. E quando ele olha outra vez pra fora, percebe que o homem não estava mais no carro. Ele retorna pro apartamento, mas dessa vez pegando um caminho diferente por segurança. Agora sim, ele dormiu com um olho aberto e outro fechado. Na manhã seguinte, Jack vai à estação de trem pra buscar Mathilde, que está usando uma peruca diferente pra proteger a sua identidade. Em seguida, ele a leva pra um local secreto na floresta perto do rio, que ele tem certeza de que apenas ele conhece. Mas Mathilde ainda quer dar uma olhada pra garantir que não haja pegadas ou marcas de pneu antes deles começarem a trabalhar. Depois disso, Jack coloca uma toalha de piquenique pra usar como disfarce caso a polícia investigue a área depois, e mostra a Mathilde o rifle que ele fez. Mathilde maneja como uma especialista e testa cada detalhe da encomenda. Ela pede balas especiais feitas com mercúrio e manda ele fazer alguns ajustes. Uma borboleta pousa no braço de Mathilde, e Jack conta que aquela espécie tá em extinção. Mathilde percebe o lado sensível de Jack e pergunta se ele levou alguma mulher naquele lugar antes. A pergunta dela muda. Ela quer saber se tem alguma mulher na vida de Jack, mas ele nega. Quando eles se despedem, Mathilde chama ele de Sr. Borboleta. De volta em casa, Jack continua trabalhando nas modificações para o rifle e nas balas com mercúrio, mas também tira alguns intervalos no café. Uma tarde, ele se depara com Clara, que tá indo ao cinema com a sua amiga. Eles conversam um pouco, e Clara aponta que tá livre na quarta-feira. Então, Jack diz que podem se encontrar no lugar de sempre. Clara tenta fazer ele dizer qual é o lugar de sempre, mas ele não se atreve a falar sobre o bordel na frente da amiga dela. Clara aproveita isso e pede pra que eles se encontrem em um restaurante. Depois que as mulheres vão embora, Jack abre o jornal e se preocupa quando lê que... As garotinhas do bordel estão sendo eliminadas. Mais tarde, naquela noite, Jack vai pra casa e percebe que o homem de sempre não está apenas observando ele. Agora ele está sendo seguido. Jack se esconde em um beco e tira os sapatos esperando o homem passar. Assim, ele vai atrás do sujeito, mas o seu plano é interrompido quando o vizinho da lambretinha aparece e faz o homem perceber Jack. O cara reage imediatamente, disparando no vizinho e fugindo em seu carro. Jack rouba a lambretinha e vai atrás do homem. Uma perseguição começa pela cidade, enquanto Jack tenta acertar umas balas no cara, mas ele continua errando os tiros. Quando eles chegam à estrada fora da cidade, Jack finalmente consegue acertar um pneu e fazer o carro bater. Em seguida, Jack se aproxima e estrangula o cara. Depois, Jack liga pra Pavel e diz que os suecos estão atrás dele de novo. Mas Pavel diz pra ele ficar onde está e terminar o trabalho. Jack quer saber como foi encontrado e Pavel simplesmente responde que Jack está perdendo o toque. Aquela noite, Jack tem dificuldade pra dormir. Ele sai pra caminhar bem cedo antes do sol nascer. Logo, ele se depara com Benedetto, que gosta de fazer caminhadas de manhã cedo pra agradecer a Deus por tudo e pedir que ele cuide dos pecadores. Jack diz que todos os homens são pecadores, o que faz Benedetto explicar que aqueles que buscam a paz têm muitos pecados na história e que Jack cometeu muitos pecados. Benedetto ouve sobre um incidente que aconteceu perto dali, naquela noite, e pergunta se Jack precisa fazer alguma confissão. Mas Jack recusa e, ao invés disso, provoca o padre e insinua que o mecânico, Fábio, é o filho secreto de Benedetto. Benedetto admite que cometeu um erro no passado, mas pelo menos tem alguém na sua vida, ao contrário de Jack. Não tem necessidade disso! À noite, Jack se encontra com Clara no restaurante, e os dois começam a ter um romance. Depois do jantar, eles vão pro apartamento de Clara e passam a noite juntos, supimpando. Na manhã seguinte, enquanto Clara toma banho, Jack, o paranoico, vasculha as coisas dela e encontra uma arma na bolsa dela, e isso deixa ele mais desconfiado ainda. Mais tarde naquela noite, ele conclui a encomenda de Mathilde e compra uma maleta com um monte de materiais de escritório pra camuflar o rifle. Agora que seu trabalho tá concluído, ele pode sair e seguir a Clara pra garantir que ela não seja uma espiã. Ele vê a mulher com alguns homens, mas não consegue dizer se são clientes ou criminosos. No dia seguinte, Jack liga pra Pavel e pede mais um prazo pra entregar a encomenda. Pavel concede mais dois dias. À tarde, Jack leva Clara pra um local secreto na floresta pra um piquenique. Assim que a Clara vê o rio, ela tira a roupa pra nadar, mas Jack não se junta a ela. Clara também encontra estojos de bala na água, mas ela pensa que é culpa dos caçadores. Enquanto eles se divertem no piquenique, Clara pega a bolsa e Jack fica tenso. Por causa disso, ele pega sua arma pra se defender. Acontece que Clara estava apenas pegando o protetor solar. Mesmo assim, Jack fica estranho e eles começam a discutir. Clara explica que tem uma arma pra se proteger, já que eles estão eliminando as garotinhas do bordel, e Clara é uma delas. Jack concorda e confia nessa explicação. Então Clara pede a ele que acompanhe ela na cidade amanhã. E quando Jack diz que vai pensar sobre isso, Clara pergunta se eles podem começar a sair juntos o tempo todo. Jack rejeita isso, explicando que ele não pode ficar pra sempre, o que faz Clara dar um beijo nele e implorar pra que ele fique. Jack não consegue parar de pensar no pedido de Clara quando volta pra casa, e decide ligar pra Pavel pra avisar que, depois de fazer a entrega, ele tá fora. Pavel, aparentemente, aceita isso sem problemas, mas depois que Jack desliga, Pavel faz uma ligação especial pra Matilde, com um pedido especial. No dia seguinte, Jack vai a um café à beira da estrada pra encontrar com Matilde, que está usando uma peruca diferente novamente. Ele entrega a ela as balas de mercúrio e uma lata especial. Enquanto se desculpa pra ir ao banheiro, onde ela prepara uma arma extra que trouxe com ela, Jack percebe que Matilde está demorando muito e os outros clientes saíram, então ele tá ansioso e sozinho. Com a arma pronta no bolso, Jack decide esperar do lado de fora, apenas por precaução, e Matilde traz o restante do dinheiro pra ele. Parece que ela tem mais coisas pra dizer. Mas, naquele momento, um ônibus cheio de crianças chega, e Matilde vai embora antes de serem notados. Jack dirige de volta pra cidade, e Matilde segue ele enquanto fala ao telefone com Pavel. O plano é finalizar Jack o mais rápido possível. De volta à cidade, a procissão está mantendo as ruas lotadas, o que torna fácil pra Matilde se infiltrar em uma casa, matar os proprietários e encontrar um lugar no telhado pra ficar de olho em Jack. Enquanto Pavel também chega na área. Jack encontra Clara e eles fogem juntos, confessando o amor entre eles. Nesse momento, Matilde se prepara pra disparar em Jack, mas o tiro sai pela culatra, e ela cai do telhado onde que ela tava. Jack tinha se antecipado e configurou o rifle pra isso. Jack percebe que eles estão atrás dele, então ele entrega o dinheiro pra Clara e diz pra esperar por ele no local secreto da floresta. Então, Jack vai até Matilde pra perguntar quem enviou ela. Matilde, nos últimos suspiros, confessa que foi Pavel. De repente, Benedetto chega pra ver o que tá acontecendo, e Jack aponta sua arma pra ele. Mas ele se lembra da namorada, que precisou eliminar na Suécia, e decide deixar o padre viver. Após se desculpar com o padre, Jack procura o Pavel, entrando em um beco vazio de propósito pra que ele seja seguido. Pavel cai na armadilha e se aproxima. Jack se vira e dá um disparo fatal. Depois, ele pega o seu carro e vai pra floresta, mas começa a se sentir meio mal quando percebe que Pavel também acertou ele. Jack ainda tenta o seu melhor pra chegar na floresta, mas começa a perder a consciência. Ele chega e vê a sua querida esperando por ele, mas não resiste ao ferimento e cai em cima do volante. Esse foi o recap de 2010, chamado Um Homem Misterioso. Espero que você tenha gostado, curte aí e se inscreve no canal pra mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta a sua nota aí abaixo pra esse filme. A minha nota foi 7. Tô deixando esses outros vídeos aqui na sugestão, e eu tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado, um abraço do Henrique, e tamo junto até o próximo vídeo. Beijão. Muao. 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 Muao.